Oiê, vamos continuar esse trabalho? Bora pintar? Então hoje nós vamos começar pelas cortinas. Então vamos lá. Nós vamos preencher ela todinha com branco. Essas duas partes, tá? Essa e essa. Eu vou preencher a minha. Agora com o azul e o inferno, nós vamos sombrear, tá? Se quiser usar o silêncio lunar, pode também. Então vou começar aqui. Vem e já dá uma desfocada. Essa parte aqui também, ó, tá? Agora por baixo, ela deu uma volta por causa do vento. Agora já vem desfocando. Aqui tem uma curvinha. Lá você já dá uma desfocada. Não pega muita tinta no pincel, tá? Um pouquinho a tinta. Aqui também, ó. Ó, já vem esfumaçando. Aqui. Vai ficar um pouquinho mais curto porque vai dar sombrinho das flores. Ó. 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 Vou evitar deixar muito marcado, tá, gente? Por isso que eu tô esfumando. Desfocando bem. Ó. Deu uma lindadinha no pincel. De soco, ó. Agora nós vamos nessa parte aqui, ó. Também tá encurtindo. Aquela parte ali voou e essa aqui tá retinha. Aqui eu tô tomando bastante cuidado, ó, porque tem a florzinha, tá? Depois a gente vai querer dar a tonalidade dela e não vai conseguir, né? Então a gente toma um cuidadinho aqui. Vou até pegar um pincelzinho menor. Aqui também eu vou fazer uma sombra, hein, ó. Como se essa tivesse ultrapassando, né? Agora eu vou pegar uma isquinha de chumbo. Eu vou vir aqui, ó. Aqui a gente quer acentuar mais, sabe, a profundidade, ó. A gente vem com chumbo. Mais pouquinho. Aqui eu quero dar um pouquinho mais também. Deixa eu limpar o pincelzinho que eu carreguei demais. E já vem sumindo com ele, ó. Vocês viram que só tá sujinho com o chumbo, porque eu não quero escurecer muito. Vem com o pincel. Aqui. É só um lancizinho, aqui também, ó, pode Eu limpo o pincel E desfoco Vou mais pra cá Aqui também, ó Depois nós vamos usar o sépia, né? E aí E aí Ó, vocês veem que é só sujinho isso Bem desfocado Com esfumadinho, aí eu sei que é tudo a mesma coisa, tá, gente? Chocado, esfumado, esfumaçado Vocês já vem trazendo? Tá, gente? Obrigado. Vocês viram que não chega a sumir totalmente o azul inverno. Agora nós vamos vir de novo e reforçar esse branco, tá? Ó, aqui. Ó, aqui. Ó, aqui. Ó, aqui também, ó. Ó, aqui. Eu vou reforçar bem porque ela é branca, né? Ó, aqui, ó. Ó, aqui. Ó, aqui. Ó, aqui. Onde a gente vem, ó. Reforçando o branco. E já dá essa desfocada, ó. Esse é o limpezinho? Ó, aqui. Ó, aqui. Vou aproveitar que já tá sequinho, ó. Ó, aqui vamos dar luz seca com branco. Eu falei pra vocês, né, que é um vitral de vidro, né? Ó, não sei se tem vitral de outra coisa, né, gente? É vidro. Pronto. Ó, aqui. Vocês estão dando essa luz seca. Ó, o dedinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tô apoiando aqui pra não destruir a cortina. Tô apoiando aqui pra não destruir a cortina. Ó. Ó, aqui. E aí? Tá vendo essa luz. Tá vendo essa luz? Tá vendo essa luz? E você já dá uma esfumadinha, né? Tá vendo essa luz? Tá vendo esse? Esse branco, ó. Então, a gente tem que dar um brilho para mostrar que é vidro. É essencial que esteja seco, tá, gente? Vocês viram que eu fiz todas as outras coisas? Então, depois viram. É só um sujinho mesmo. Sujar um pouco mais aqui. Eu ponho um pouquinho de branco só. Agora, nós vamos pintar o vasinho. Eu vou começar com o amarelo ouro. Vou vir aqui. Pratinho também. E vou vir agora com o caramelo. Ó, eu usei o ouro daqui pra lá. Agora eu vou usar o caramelo daqui pra cá. Eles têm um encontro com essa cor, ó, entre o caramelo e o amarelo ouro. Então, desfoca bem, né? Faz uma transição dessas duas cores. Agora, com o rústico. Venho aqui de uma sombreada mais expressiva. Eu já tô com o rústico mesmo. Eu vou entrar aqui, ó. Já tampando esse... Essa área negativa, né? Fica tranquilo que nós vamos colocar a sépia depois. Não vai misturar, não. Lava o pincel. Agora sim, nós vamos pegar a sépia. Nós vamos ver aqui, ó. Bem atrás do... De onde começa o desenho do vaso. E dá uma escurecidinha, ó. Ele vai ficar... Vai dar pra ver, né? Que ele tá aqui e tem um espaço lá atrás, ó. Lavei o pincel. Agora eu venho com o marfim. Dando uma luz, ó. O patinho também. O vasinho já tá pronto, ó. Rapidinho, né, gente? Bom, agora nós vamos começar a pintar a flor, né? As flores, ó. Nós vamos começar a pintar as folhinhas, ó. Tudo com... Vamos preencher ela todinha com verde folha. O pincel é bem pequenininho, tá? Que são pequenininhas as folhas. Tô com o número dois. Bem preenchidinho. Vou fazer essa aqui pra vocês verem. Depois eu pinto as minhas, né? Vocês já estão sabendo como que é. Evita deixar branco só da trama do pano. Preenche bem. Aqui também tem uma folhinha. Aqui. Aqui. que nem se não ficar muito na hora que a gente vier sombreando ela fica mais definida, tá? agora eu peguei o pinheiro e um pincelzinho zero chato, tá lixado e aparado agora nós vamos ver aqui agora nós vamos dando a forma pra folha, contorna ela quiser usar também o zero pode, tá gente? eu prefiro chatinho, eu gosto de pincel mais chato pra vocês pegarem ele bem em pézinho e pra poder usar o chato pra arrumar elas deixar elas com a pontinha mais fina, né? e aí Aqui era frutinha, não era folha, agora já virou folha. Aqui vocês vêm, fazendo as quiminhas dela, elas são mais insinuadas, porque é muito pequenininha, mas dá para ver que é folhinha, né? E desse modo, gente, todo lugar que tiver folhinha, é desse modo que vocês vão fazer, tá? E com o verde soft, vocês ensinam uma luzinha, ó. Aqui. Agora, gente, com o verde pântano, nós vamos fazer esse serviço aqui. Aqui, ó. Vem aqui, aqui. Vem contornando elas, ó. Faz o biquinho. Vem. 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 Marcando nessa folhinha, ó. Vem. 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 Aqui a gente insinua, ó, que tem umas aqui atrás. Vou dar uma escurecidinha que tá por trás aqui, ó. Vamos sempre trazendo elas pro meio. Vocês viram que a gente vai trabalhar mais com insinuando. Isso é uma ação, né, das florzinhas. Aqui, ó, tem uma. Vou limpar o pincel. Vou só dar uma esfumada, dar um desfocado. Vocês viram que é bem facinha? Vou fazer essa aqui de baixo já também, da mesma forma, com uva. A gente vem desenhando elas, marcando, né, a sombra. Elas não ficam bem, bem definidas, porque são pequenas, né? É que vocês viram essas mãos de florzinhas, acho que dá muito trabalho. Não dá, viu, gente? É bem, bem de boa fazer elas. A gente vai trabalhar mais com insinuação. Insinua elas. A gente vai fazer elas. A gente vai fazer elas. Vamos. Vamos. A gente vai fazer elas. Eu falo que Acaba sendo uma brincadeira, né? A gente faz de conta que ela tá por trás Dessa daqui A gente vem desenhando Trazendo elas pro centro Tô jogando ela pra dentro Elas não ficam tão marcadas, né? Essa aqui tá por cima Aqui eu dou uma escurecidinha Quando a gente quer mostrar um miolinho Não é muita coisa também Porque são pequenas Já assombriando tudo com o ovo Agora nós vamos vir iluminando Com o vermelho vivo A gente vem aqui Vem e joga ela lá pra dentro Aqui tem uma folhinha E tudo a gente vai dando essa Iluminadinha com o vermelho vivo Se vocês quiserem usar o coral pode também Eu prefiro o vivo mesmo Assim uma folhinha aqui também Depois vocês acharam que deva retocar Vocês dão uma retocadinha Fazer mais umas aqui pra vocês Entenderem bem, ó Vem aqui, ó Sempre joga pra dentro Iluminando Vocês viram que é bem Muito fácil Só exige paciência, né? Porque é pequena E aí E aí E aí E aí E aí Como eu disse, se precisar depois dar uma retocada, vocês retocam. Então, de novo com esse vermelho vivo. Agora, com o sépia, nós vamos sombrear aqui, ó. Bem sutil. Com bastante cuidado, né? Aqui, ó. Essas folhinhas aqui também, a gente vai dar uma sombreadinha. Não precisa sair muito pra fora, não. Só pra... Pra mostrar aqui, essa jargineira tá na frente, né? Tá na frente, ó. Tá na frente. Tá na frente. Tá na frente. Nessa lateral de trás. Que nem aqui que eu fiz, tá? Não precisa ir muito longe, não. Só mais pertinho dos... E aqui, ó. Tchau. 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 Agora com o pincelzinho escolar, a gente vem com o amarelo ouro e faz a sementinha. A gente vem simulando. Já pega o sépia também. Põe o cintinho também, o sépia. O aleatório. E com o branco, a gente vem dando um brilhinho. Ó, nesse miolinho aqui, não precisa pôr muito não, só pra dar um brilhinho mesmo. Bom gente, espero que vocês tenham gostado. A proposta era essa. Se gostarem, não esqueçam de dar o joinha, fazer esse carinho pra mim, tá gente? Que me ajuda muito na divulgação do vídeo, né? E quem não é inscrito, se inscreva. Esse risco vai estar disponível na minha página Soninha Artes, no meu grupo Soninha Artes Pintura em geral. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Da minha página, vocês já entram direto. E por hoje é só. Bye!